Música Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo, que é o nosso padroeiro, é uma solenidade de toda a igreja, mas que nós a celebramos com mais alegria, porque é o padroeiro de toda a nossa paróquia, pois bem, mas de onde veio esta festa? Por que ela foi instituída? Ela é uma festa recente, se nós levarmos em consideração os dois mil anos, os mais de dois mil anos da igreja, nós iremos reconhecer que é uma festa muito recente, ela foi instituída por Pio XI, no dia 11 de dezembro de 1925, então, é uma festa do século XX, do início do século XX, neste século que imaginemos, nós temos o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o comunismo na Rússia, a maçonaria imbuída de todos esses maléficos ideais, lá no México, e o Papa Pio XI resolve ser politicamente incorreto, mas cheio de fé, para relembrar as nações, que Cristo é Rei e Senhor, e como Rei e Senhor, Ele deve ser acolhido, que a igreja, a igreja de Cristo deve ser obedecida, porque ela é a guardiã e a transmissora daqueles ensinamentos de sempre, confiados por Cristo e os apóstolos no Espírito Santo, a igreja, então, meus irmãos, vocês podem imaginar, nesse contexto tão pouco propício, vem então o Papa e relembra essas realidades, de que Cristo é nosso Rei e Senhor, sim, Ele é Rei dos nossos corações, Ele precisa reinar nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vontades, nos nossos corpos, mas Ele é Rei também, das nações, das sociedades, dos países, que precisam se curvar a Cristo, que precisam reconhecer em Cristo e na sua igreja, a verdadeira autoridade, porquê? E é lógico, meus santos, primeiro, porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, se uniu à natureza humana, por isso que Ele é Rei, porque Ele assumiu, sem deixar de ser o que era, Deus, assumiu o que não era, o homem, então Ele, sem deixar de ser o que era, tornou-se o que não era, tornou-se homem, então Ele, já manifesta ali, o Seu reinado, pela união hipostática, quando Ele assume a humanidade, o Verbo, se fez carne, e habitou entre nós, mas Ele é nosso Rei e Senhor também, porque Ele nos comprou com o Seu sangue, Ele nos salvou dos nossos pecados, Ele nos arrancou das garras do diabo e do caminho para o inferno, então Ele é, nós poderemos dizer, Ele é duplamente nosso Rei e Senhor, e não é apenas Rei dos católicos, ou Rei dos cristãos, mas Ele é Rei da humanidade inteira, dos que creem e dos que não creem, para os que creem, o Seu reinado será de salvação e glória, para os que não creem, o Seu reinado será para a sua perdição eterna, então meus irmãos, essa verdade, imagine então, no contexto em que as nações do mundo inteiro, estavam virando as costas para Cristo, vem então o Papa, e relembra esta realidade, tão importante, de que Cristo é o nosso Rei e Senhor, e nós precisamos abrir as portas do nosso coração, da nossa família, da nossa sociedade, das nossas nações a Cristo, então celebrar Cristo Rei é já de imediato dar este primeiro passo, nós precisamos colocar de lado o nosso medo, de ter Cristo como nosso Senhor, é o pecado, é o diabo que infunde nos nossos corações, o medo de entregar tudo a Cristo, qual foi a primeira atitude, nos nossos primeiros pais, depois do pecado? eles ficaram com medo, eles se afastaram de nosso Senhor, você pode perceber isso, quando você abandona a oração, quando você se afasta da oração, começa a crescer um medo no seu coração, um medo de ser totalmente de Cristo, um medo de ser radicalmente de Cristo, um medo de ser um católico verdadeiro, e este medo, esta fraqueza, essa superficialidade que nos tenta, é sempre uma ação do diabo, e que vai se tornando cada vez mais forte na nossa alma, quando nós nos afastamos da oração, por isso, se nós queremos meus santos de verdade, celebrar Cristo Rei e Senhor do universo, isto é, dos nossos corações, das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso país, do mundo inteiro, nós precisamos deixar que este reinado comece em nós, e este reinado começa na oração, porque por meio da oração, Deus vai nos concedendo a força, para que nós nos libertemos do pecado, por meio da oração, nós adquirimos aquela sabedoria, que nos leva a buscar as coisas necessárias, então nós católicos, buscamos a confissão, porque nos livramos dos nossos pecados, buscamos os sacramentos, para que o reinado de Cristo cresça cada vez mais na nossa vida, buscamos a penitência, para combater aqueles desregramentos que existem dentro de nós, para que Cristo reine e implante o Seu Senhorio, nas nossas vidas, nas nossas almas, nas nossas vontades, nos nossos corpos, e assim, por meio de nós, ele implante o Seu Senhorio, no mundo inteiro, pois bem, então este era o contexto, e de uma maneira bem resumida, o conteúdo da Quas Primas, deste documento de Pio XI, em que ele, por meio do qual, ele instituía a festa de Cristo Rei, e não há meus irmãos, como falar da festa de Cristo Rei, sem fazer menção, àquela nação católica, àquela maior nação católica, que gritava com amor, viva Cristo Rei, sem sombra de dúvidas, a nação, que como nação, manifesta mais amor a Cristo Rei e Senhor do Universo, foi o México, lá, desde 1913, a nação tinha sido consagrada a Cristo Rei, então era comum, entre os mexicanos, o grito, viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe, viva Cristo Rei e Nossa Senhora, pois bem, mas já, desde o século XIX, no México, estava acontecendo, um movimento, de tentativa, de virada das costas, para Cristo e a sua igreja, esse movimento, ele foi crescendo cada vez mais, isto é, aquela desconfiança, com relação a Cristo, aquela desconfiança, para com a igreja, as instituições, as autoridades mexicanas, colocando cada vez mais, esta indiferença, esta atitude contrária, a Cristo e aos ensinamentos de Cristo e a igreja, isso foi crescendo, cada vez mais, até que, em 1917, eles promulgam, uma constituição, a chamada constituição, de 1917, em que eles tentam, definitivamente, virar as costas, para Cristo, meus santos, aquela nação, aquela maior nação católica, em que Deus, concedeu tantas graças, foi, de alguma maneira, tão combatida, pelo inimigo, de modo que, meus santos, quando nós, percebemos, uma tentação, uma, quando nós, nos percebemos, é, tentados, mas a palavra não é essa, que eu estou tentando encontrar, quando nós, nos sentimos, tentados, invadidos, perseguidos, mas ainda não é, daqui a pouco, o velho lembra, qual é a palavra, que ele quer lembrar, mas quando nós, nos sentimos, combatidos, pelo inimigo, saibamos, existe, um grande dom, reservado, para nós, isto é, aquela nação, estava sendo perseguida, pelo inimigo, que, lança, as suas garras, sobre ela, porque, Deus, tinha, uma grande, uma grande obra, um grande sonho, de suscitar, muitos, mártires, naquela nação, como assim, aconteceu, então, meus irmãos, é um sinal, de eleição, é um sinal, de predileção, eu sei que dizer isso, você diz, ah padre, misericórdia, se isso, é sinal, de predileção, eu não sei, se eu quero ser, predileto, de Deus, se você diz isso, é porque, o seu coração, não foi tocado, profundamente, pelo amor de Deus, porque, um dos sinais, de quando, o nosso coração, é tocado, profundamente, pelo amor de Deus, é, eu quero também, morrer por ele, eu quero, amá-lo, como ele, por mim, amou, porque, afinal de contas, amor, com amor, se paga, e se ele, me amou, dando, a sua vida, por mim, eu quero dar, a minha vida, em troca, por ele, então, meus irmãos, peçamos a Deus, aí você diz, padre, mas eu, eu precisarei, necessariamente, derramar o meu sangue, por Cristo, talvez, não necessariamente, mas, se você, meu santinho, a cada dia, nas suas escolhas, cotidianas, não preferir, Cristo, a si mesmo, você não o ama, de verdade, se você, a cada dia, na sua vida, não morrer, para si mesmo, para que Cristo, viva, para que a vontade de Cristo, viva, para que os sonhos de Cristo, vivam, e prevaleçam, em você, você, não ama, a Cristo, de verdade, você ama, a você mesmo, os seus sonhos, os seus projetos, ou, aos pecados, aos quais, você é apegado, então, peça isso, ao nosso Senhor, peça, essa graça, sobrenatural, isso, não é natural, preferir, Deus, a si mesmo, não é natural, se amar a Deus, não é natural, isto é, ah, eu amo a Deus, mas, desde que isso, não me custe muito, isso, já não é natural, quanto mais, dizer, Senhor, eu te amo, mais do que a minha própria vida, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mais do que as minhas, mais, mais do que eu quero fazer, as minhas vontades, eu quero realizar, os teus projetos, mais do que aqueles projetos, que eu trago, no meu coração, pressupondo, que sejam bons, os projetos, que você traz no seu coração, mas, quando o amor é verdadeiro, o desejo, de se perder, por Cristo, é verdadeiro, tanto quanto, isto é, isso é, isso é um sinal, muito presente, nos santos, os santos, eles queriam, morrer por Cristo, pois bem, então, voltemos aqui, então, lá, em, 31 de julho, de 1917, de 1917, desculpe, 31 de julho, de 1926, vai ser, a lei, de Caes, lá, em, 1917, é promulgada, a lei, a constituição, e esta constituição, que depois, será, radicalizada, no dia, 31 de julho, de 1926, pelo, ditador, Plutarco, Elias, Caes, e o que é, que, aqui, para, resumir, né, não vou, aqui, falar, o que diziam, a constituição, e depois, o que, aprofundava, a outra, vamos, aqui, fazer, um resumo, o que é, que, essas constituições, que, que estes, que estas leis, diziam, a respeito, de Cristo, e, da igreja, vejam, que, a igreja, a partir de, então, perdia, a sua, personalidade, jurídica, ela, não era, mais, uma instituição, isto é, não existia, mais, a igreja, existiam, as pessoas, logo, ela, não podia, possuir, adquirir, ou, administrar, bens, tudo, aquilo, que, ela, tinha, foi, desapropriado, as igrejas, os, os, seminários, os, colégios, os, mosteiros, os, conventos, os, hospitais, tudo, se tornou, do Estado, e, assim, pensemos, se, de uma hora, para outra, essa igreja, não mais, pertencesse, à comunidade, católica, à igreja, católica, mais, ao Estado, era, proibido, que, as pessoas, fizessem, votos, religiosos, quem, já era, religioso, permanecia, mas, não, podia, mais, fazer, voto, religioso, o Estado, tinha, poder, de se, meter, em, assuntos, da religião, e, da disciplina, isto é, quantos, padres, deveriam, existir, imagine, aqui, quer dizer, uma igreja, totalmente, dominada, pelo Estado, imagine, neste povo, tão, católico, tão, devoto, e, que, gritava, viva, Cristo Rei, isto é, nosso Rei, é Cristo, e, são, os reinos, que, devem, se, curvar, a Cristo, porque, ele, é, o nosso Salvador, ele, é, o Deus, que, nos, visitou, e, que, se, fez, um, de, nós, pois, bem, nesta, nação, que, gritava, que, Cristo, era, rei, o Estado, queria, então, que, Cristo, e, a, sua, igreja, se, submetessem, como, vassalos, então, é, sempre, a, tentativa, do diabo, de, subverter, os planos de Deus, pois, bem, então, era esse, o, objetivo, os padres, não, poderiam, nunca, criticar, as leis, injustas, em, nenhuma, ocasião, os, os, jornais, leigos, católicos, não, poderiam, criticar, o Estado, as pessoas, não, poderiam, converter, ninguém, porque, a, a conversão, era, tida, como, algo, imoral, e, criminoso, você, não, poderia, ensinar, ninguém, nem, aos seus filhos, a rezar, você, não, poderia, ter, imagens, textos, escapulários, porque, era, proibido, um, padre, não, poderia, sair, a rua, de, batina, porque, era, uma, manifestação, pública, de, que, ele, da sua fé, de, que, ele, tinha, fé, os, religiosos, não, podiam, sair, com, com, seus, hábitos, então, vocês, podem, imaginar, o, caos, nesta, nação, isto é, essa, opressão, a que, eles, eram, submetidos, os, padres, deveriam ser, depois, essas, regras, essas, leis, foram se tornando, cada vez, mais, opressivas, os, padres, um, jovem, só, poderia ser, padre, com, mais, já, não é, mais jovem, né, com, mais, 40, anos, ele, tinha, que, ser, mexicano, de, nascença, tinha, que, ser, mexicano, de, nascença, de, modo, que, os, padres, não, mexicanos, foram, expulsos, do México, e, para, o nosso espanto, mais, de, 40 anos, tinham, que ser, mexicanos, e, casados, sim, entenda, meus santos, era uma outra igreja, era uma outra igreja, então, eles, ditavam, como, deveria ser, a fé, e, como, deveria ser, a disciplina, em que, é, que, eles, deveriam, crer, e, em que, é, que, eles, não, deveriam, crer, eles, ditavam, que, igrejas, permaneceriam, abertas, e, de, que, horas, a, que, horas, as igrejas, permaneceriam, abertas, mas, entendam, não, é, que, isso, tudo, veio, de, uma vez, uma, parte, veio, em, 1917, aí, cada, estado, começou, a, aplicar, esta, constituição, ao, seu, modo, uns, com, mais, rigor, outros, com, menos, rigor, e, depois, o, ditador, Plutarco, Elias, Caias, recebe, poderes, muito, grandes, para, em matéria, religiosa, ele, legislar, ainda, mais, profundamente, em, 1926, então, vocês, percebem, que, foi, um, uma, crescente, de, ditadura, de, opressão, de, tomada, de, liberdade, o, diabo, é, assim, ele, vai, pouco, a, pouco, nos, acostumando, a, obedecer, como, estava, tentando, pouco, a, pouco, os, mexicanos, isto, é, pouco, a, pouco, na, prática, quem, era, o, rei, da, igreja, era, o, Estado, porque, era, ele, quem, mandava, em, e, como, eles, deveriam, proceder, isso, foi, aumentando, aumentando, e, os, mexicanos, foram, aguentando, até, que, com, a, lei, Cáez, de, 31, de, julho, de, 1926, a, situação, se, tornou, insuportável, e, veio, começaram, as, as, manifestações, dos, católicos, eles, começaram, a, lutar, contra, aquela, opressão, e, aqui, meus santos, imaginem, primeiro, os, bispos, cancelaram, todas as, missas, a, partir do, dia, 31, de, julho, de, 1926, isto é, no dia, de, Santo Inácio, de Loyola, foram, as, últimas, missas, no México, terminando, a, meia-noite, no dia, primeiro, de, agosto, não, havia, mais, missa, alguma, as, igrejas, estavam, entregues, aos, leigos, e, os, leigos, começaram, a, tomar, a, fazer, é, vigília, nas, igrejas, para, que, elas, não, fossem, tomadas, pelos, militares, federais, que, eles, não, apenas, tomavam, as, igrejas, eles, profanavam, as, igrejas, eles, entravam, a, cavalo, nas, igrejas, nós, temos, relatos, históricos, em, que, eles, pegavam, excrementos, e, colocavam, em cima, do, altar, em, que, eles, pegavam, o, santíssimo, sacramento, no, sacrário, e, davam, para, os, seus, cavalos, comerem, então, em, que, eles, tiravam, no, México, isso, aqui, devido, a, tradição, espanhola, muito, forte, na, Espanha, e, no, e, no, México, existe, muito, aquela, tradição, nós, temos, aqui, também, em, Minas Gerais, de, santos, que, eles, são, geralmente, de, madeira, e, vestido, com, com, roupas, eles, tiravam, as, roupas, dos, santos, de, Nossa Senhora, e, profanavam, das, maneiras, mais, horrorosas, que, vocês, possam, imaginar, eles, pegavam, de, Jesus Cristo, como, nós, temos, aqui, no, caso, do, bom, Jesus, e, eles, faziam, perucas, e, palhaçadas, profanando, as, igrejas, os, os, federais, como, assim, eram, chamados, aqueles, militares, da, revolução, vestiam, os, paramentos, nós, temos, fotos, dos, paramentos, dos, e, faziam, orgias, e, profanavam, aqueles, paramentos, os, cálices, os, ostensórios, então, eram, profanações, e, o povo, vendo, tudo aquilo, então, começou, a se levantar, imagine, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, nós, temos, mártires, de todas as, idades, em todas as, classes, sociais, porque, não, suportaram, aquela situação, o primeiro, mártires, que nós, temos notícia, é um idoso, senhor, José Garcia, Farfã, que ele, tinha, uma, uma venda, um pequeno, mercadinho, e ele, católico, devoto, naquele dia, ele, tinha até, comungado, tinha ido à igreja, tinha comungado, e, dois, generais, passaram, pela sua venda, um, desceu, do carro, e, viu, que, na sua venda, tinha, uns, letreiros, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe, Deus não morre, e, aquele general, mandou, que ele arrancasse, aqueles, letreiros, tire isso daí, e, aquele, homem simples, aquele idoso, disse, aqui, na minha casa, manda, primeiramente, Deus, e, depois, eu, e, que, aquele homem, eles, quebraram tudo, levaram aquele homem, e, aquele homem, foi, metralhado, foi, fuzilado, antes de ser, fuzilado, aquele idoso, disseram assim, queremos ver, como é, que um católico, morre, e, ele pegou, o crucifixo, do seu bolso, agarrou, junto ao peito, gritou, Cristo Rei, e, disse, gritou, viva Cristo Rei, e, disse, é assim, que um católico morre, percebe, meus santos, isto é, quando nós vemos, esses exemplos, de, de fé, nós devemos olhar, para a nossa vida, e nos perguntar, eu sou católico mesmo, porque isso, é um católico, que prefere, Deus, a si mesmo, que prefere, a sua fé, a própria vida, que prefere morrer, a salvar a sua vida, que prefere morrer, a ofender nosso Senhor, tirando, um letreiro, muitos diriam, ah, para com isso, tira, o que importa, é Deus no seu coração, não, eu não vou desonrar Deus, nem ter vergonha dele, ele não teve vergonha de mim, porque é que eu vou ter vergonha de Deus, e retirar, da minha venda, da minha casa, do meu comércio, viva Cristo Rei, e Nossa Senhora de Guadalupe, só Deus não morre, isso, eu não faço, então, são esses exemplos, manifestados, em pessoas simples, nós temos o caso, de uma, de uma jovem, mocinha, Zenaida, Zenaida, ela, ajudava, os cristeiros, aqueles que estavam, combatendo, para, libertar, a igreja, para que, Cristo, verdadeiramente, reinasse, no México, e, Zenaida, foi presa, e, os generais, os, os federais, a levaram, para, a prisão, e, enquanto, ela era, torturada, os generais, diziam, pegar aqui, exatamente, para ler, para vocês, e, os generais, diziam, quem são, você, é uma mulher, então, você não é, a responsável, por esta guerra, quem, quem são aqueles, a quem você está, protegendo, e, ela se, recusava, a dizer, e, aquele, que a interrogava, que a torturava, disse, se você, não me disser, quem são, os cristeiros, se você, não me entregar, eu irei, entregar a você, a eles, aí, apontou, para, para os soldados, e, a sua virgindade, já era, e, ela, não disse, palavra alguma, e, aqui, palavras, né, propriamente, ditas, quando ela, se recusou a dizer, o general disse, peguem, é de vocês, e, eles, a violaram, e, a mataram, mas, ela, preferiu, morrer, daquela, maneira, terrível, a entregar, aqueles, que, lutavam, por Cristo, meus irmãos, nós, precisamos, pedir a Deus, essa, valentia, nós, precisamos, chega, de católico, florzinha, de católico, frouxo, não, nós, temos que dizer, como lá, no livro, do profeta Joel, capítulo 4, versículo 10, que os fracos, digam, eu sou forte, que os doentes, digam, eu sou guerreiro, isto é, não, com a graça de Deus, eu sou guerreiro, com a graça de Deus, eu sou forte, tudo posso, naquele que me fortalece, pedir a Deus, que nos conceda, a graça, da valentia, da fortaleza, desses mártires, para que nós, honremos, Jesus Cristo, na nossa vida, nos nossos corações, é muito fácil, querer que Jesus reine, no universo, mas, no micro, universo, da sua vida, você não está disposto, a implantar, o seu reinado, o reinado dele, então, pedir isso, ao nosso Senhor, e pedir isso, cotidianamente, pedir, que Ele lhe conceda, essa graça, como diz lá, em Juízes, capítulo 6, versículo 12, coragem, valente guerreiro, isso é Deus, que diz a nós, nós, somos chamados, a ser, valentes guerreiros, porque não tenhamos dúvidas, o mundo atual, e aqui, eu me refiro, não apenas, ao Brasil, mas, o mundo atual, tem dado passos, para longe, de Cristo, da mesma maneira, que foi observada, lá, no México, no início, do século XX, existe, um movimento, de afastamento, cada vez maior, de Cristo, e da igreja, infelizmente, até mesmo, pelos de dentro, da igreja, que já, não mais, tem coragem, de pregar, a fé de sempre, a fé verdadeira, que já, não mais, tem coragem, de ser, politicamente, incorreto, por medo, da perseguição, que não mais, tem, a coragem, de pagar o preço, por causa, da sua fé, então, nós precisamos pedir, claro, reconhecendo, a nossa miséria, nós somos miséria, eu, por mim mesmo, sou uma miséria, mas, eu preciso, buscar em Cristo, a força necessária, para que eu seja, aquele valente guerreiro, que Ele quer que eu seja, e que Ele quer, me dar a graça, para que eu seja, então, não pensemos nós, que aquilo, que nós vimos, no México, ali, no início, do século XX, não esteja, também, já sendo, fermentado, no Brasil, e no mundo, imagine, aqui, meus santos, na, na constituição, do México, imagina, o que se dizia, em plena, em plena, câmara, entre os, os deputados, aqui, é um deputado, falando, nós temos, registros, históricos disso, diz, começa então, o deputado, a discursar, se faltarem cordas, para enforcar, os tiranos, tiranos, eram aqueles, que se colocavam, contrários, ao governo, se faltarem, cordas, para enforcar, os tiranos, eu tenho, tripas de padres, em minhas mãos, isto é, vocês podem enforcar, com as tripas, dos padres, que eu tenho, em minhas mãos, e ele continua, dizendo, assim, ele diz, que, eu acho, muito, normal, que se incendiem, confissionários, de todas as igrejas, nas praças públicas, que derretam os sinos, que se apropriem, das escolas do clero, e até mesmo, que se enforquem padres, e isso, ele dizendo, publicamente, em uma assembleia, e este movimento, de ódio, à igreja, vocês podem ver, não sei se vocês acompanham, mas tem se tornado, cada vez mais comum, atos de vandalismo, contra a igreja, igrejas queimadas, igrejas pichadas, e não achemos nós, que isso, é apenas, um movimento, qualquer, não, é um movimento, que tem se tornado, cada vez, maior, se nós, não nos prepararmos, para viver, e defender, a nossa fé, até com o próprio sangue, nós não estamos preparados, para ser cristãos, e aí, se eu pegar, o discurso inteiro, em que ele fala, por exemplo, que, as mulheres, que se confessam, são como o que, prostitutas, por quê? Porque elas ficam, confiando aos padres, as suas intimidades, de que a confissão, é um ato, imagine isso, num discurso, de que a confissão, é um ato, tão imoral, quanto a masturbação, isso, ali, um deputado, falando para outros, deputados, e as pessoas, aplaudiam, enquanto isso, era dito, isto é, um país, em que, as suas autoridades, começam, a virar, cada vez mais, as costas, para as leis de Cristo, tornando as leis de Cristo, contrárias, ilegais, criminosas, não é isso, mais ou menos, o que nós estamos vendo, inclusive, no nosso país, quando um Supremo Tribunal Federal, o STF, ele começa, a legislar, e a legislar, a criar leis, contrárias, aos próprios, cidadãos, porque nós, por exemplo, nós brasileiros, somos, majoritariamente, contrários ao aborto, e vem o STF, e legisla, mas, nem para isso, o STF, existe, o STF, está para, executar as leis, não para criar, para legislar, para, para, fazer, valer as leis, existe um poder executivo, existe o poder legislativo, e existe o poder judiciário, não cabe ao STF isso, mas, nós vemos isso, por exemplo, agora, lá, em Rondônia, que vai, o STF, diz, não, a linguagem, neutra, deve ser sim, não tem nenhum problema, que seja aplicada, quer dizer, nós vemos, isso se tornando, cada vez mais, comum, e constante, na nossa sociedade, e se nós formos, católicos florzinha, católicos jujuba, católicos, que não aguentam, uma cara feia, de ninguém, nós não iremos, perseverar, até o fim, viva Cristo Rei, peçamos ao nosso padroeiro, que ele nos dê a valentia, que ele deu, aos cristeiros, no México, peçamos a Nossa Senhora, lá, invocada, como Nossa Senhora de Guadalupe, entre nós brasileiros, como Nossa Senhora Aparecida, entre nós, da Paróquia Cristo Rei, Nossa Senhora Auxiliadora, mas sempre Nossa Senhora, que ela nos ensine, a ser homens, mulheres, crianças, idosos, cristãos, católicos, de verdade, e não, florzinhas, que com qualquer vento quente, já murcha, já se abate, que os enfermos, digam, eu sou guerreiro, para terminar, gostaria, de apresentar aqui, o testemunho, de um jovem, Tomás, de 17 anos, eu falei aqui, que as crianças, e os jovens, também eram perseguidos, imagine, antes de falar de Tomás, um menino, de 12 anos, que foi pego, distribuindo o papel, do grande boicote, porque, como a perseguição, estava desse jeito, as profanações, estavam desse jeito, então, algumas autoridades, resolveram fazer, um boicote, ao governo, que ninguém, fosse ao cinema, que ninguém, usasse, os transportes públicos, para tentar, de alguma maneira, mexendo no bolso, do Estado, que ele, retrocedesse, na, na aplicação, dessas leis, contrárias, aos cristãos, então, antes, do dia do boicote, eles tinham que avisar, quando seria o dia do boicote, então, um menino, de 12 anos, na rua, distribuindo, papelzinho, dizendo, quando seria o dia do boicote, e esse menino, de 12 anos, foi preso, e os soldados, começaram, então, a surrar, aquele menino, perguntando, quem são os responsáveis, por esse boicote, e surrar, aqui, meus santos, com vara, você pode imaginar, o que é um homem, o que são soldados, batendo, numa criança, de 12 anos, e o menino, gritava de dor, mas não dizia, chamaram a mãe, chamaram a mãe, para que a mãe, convencesse, o menino, de dizer, e a mãe, a exemplo, lá do segundo Macabeus, capítulo 7, a mãe disse, meu filho, não conte, não conte, e o menino, apanhando, gritando, e a mãe, gritando, não conte, não conte, depois de quase, matar o menino, de tanta surra, e ele não dizia nada, quebraram-lhe, os braços, e o deixaram, percebe aqui, meus santos, isto é, aquela mãe, que vendo o filho ser, torturado, gritando, não conte, meu filho, viva Cristo Rei, há mães, assim aqui, que amam mais, a alma dos seus filhos, do que os seus corpos, que querem mais, a salvação dos seus filhos, do que o bem-estar deles, aqui na terra, precisamos, meus santos, precisamos novamente, aprender, o que verdadeiramente vale, e pelo que verdadeiramente, vale a pena sofrer, esta mãe, vendo o filho ali sofrer, e dizendo, não conte, meu filho, e ele sendo surrado, e depois, com os braços, quebrados, e por fim, sim, vem aqui, Tomás, que eu achei lindo, e vou até, ler alguns trechos, Tomás, tinha 17 anos, tenho aqui, alguns jovens, mais ou menos, com essa idade, e esse menino, este jovem rapaz, nutria o desejo, de ser mártir, ele não queria ser, um jogador de futebol, ele não queria ser, como um artista de cinema, ele queria, morrer, por causa de Cristo, e onde foi, que ele aprendeu isso, não foi com as novelas, papai, mamãe, se você liga, a novela, a televisão, os joguinhos, a internet, as séries, de TV a cabo, e os seus filhos, são alimentados, por aquilo, eles só vão desejar, aquilo, mas se você, papai, mamãe, gasta tempo, ensinando aos seus filhos, a história dos santos, os seus filhos, desejarão, ser como os santos, então este jovem, desejava, morrer por Cristo, porque com certeza, ele aprendeu dos seus pais, o nobre exemplo dos santos, como é bonito, amar a Cristo, além de si mesmo, ao ponto de derramar, o seu próprio sangue, é isso que vocês pais, precisam ensinar, é claro que nós padres também, dando o exemplo dos santos, mas os pais também em casa, e sabendo regrar, o que os seus filhos assistem, que se não, eles desejarão ser, como os demônios, como o diabo, porque são isso, o que estes grandes, astros, da mídia, representam, pois bem, então, esse jovem, desejava, desejava tanto, que uma vez escreveu, para a irmã, que sabia, que ela estava, num período, de adoração, de oração, e de adoração, ao santíssimo sacramento, e ele escreve, tu que estás junto, escreveu para a irmã, tu que estás junto, do santíssimo sacramento, pede a ele, que nos dê valor, que nos dê coragem, que nos dê têmpera, a todos nós católicos, para não fraquejarmos, e já não pediremos, que termine a perseguição, mas que cada católico, viva como um herói, como no tempo de Nero, isto é, nós não iremos pedir, que a perseguição passe, nós iremos pedir, que Deus nos dê, o valor, a força, para que nós sejamos heróis, como os primeiros cristãos, lá, no século I, quando eram perseguidos, e queimados em poste, então é isso meus santos, que nós precisamos pedir, pois bem, então, este jovem, é claro, estava envolvido, ajudando, os cristeiros, para libertar, o México, e Cristo fosse proclamado, é claro, que ele estava trabalhando nisso, e ele foi descoberto, a polícia, então, chegou, a sua casa, procurando por ele, e diz aqui, o relato, que ele usa, as palavras de Cristo, sou eu, quem vocês procuram, eu estou aqui, somente eu, sou o responsável, por tudo, deixem meu pai, em paz, estavam, o pai, e ele em casa, ele diz, meu pai, não tem nada a ver com isso, sou eu, lembra que Jesus, quando foi, quando estava lá, com os apóstolos, e Jesus pergunta, a quem procurais, Jesus de Nazaré, sou eu, então, esse menino, esse jovem rapaz, de 17 anos, disse, sou eu, a sua mãe chega naquele momento, e, aterrorizada com aquela cena, dos policiais, na sua casa, e ele diz, mamãe, eu vou morrer, eles vão me levar, e eu vou morrer, ele foi levado, para o prédio do seminário, que já não era mais o seminário, era um quartel, e lá, o, o delegado, que ia, interrogá-lo, disse, tu és um menino rapaz, tu não és capaz de nada, tu tens que nos dizer, quem é que está te influenciando, e ele disse, não me chame, de menino, porque eu não sou, um menino, porque eu sei muito bem, o que eu estou fazendo, isto é, o que eu estou fazendo, eu estou fazendo, de consciência, ninguém está me influenciando não, continua, o militar, veja, se tu nos diz, se, 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 se tu disseres a nós, quem são, os que estão envolvidos, com os cristeiros, perdoaremos a ti, e daremos a tua liberdade, ele disse, será em vão, que se vocês me soltarem, eu amanhã, continuarei trabalhando, e lutando por Cristo, pode me soltar, mas se vocês me soltarem, eu vou voltar a fazer a mesma coisa, vê aqui, a valentia desse rapaz, de dar vergonha a muitos de nós, que na primeira dificuldade, já colocamos o rabinho entre as pernas, e já estamos dispostos, a negar todos, os nossos valores, e todos os nossos princípios, pois bem, e ele continua, o militar diz, não perde tempo garoto, e ele diz, não perca tempo senhor general, eu não falarei coisa alguma, estou disposto a sofrer, antes de ser um traidor, morro com gosto, amo a minha religião, e ofereço a minha vida por ela, então, o militar viu que não tinha jeito, disse então, vamos, ele seria enforcado, ele disse, peço apenas uma hora, para rezar, e foi lá, se ajoelhou, e começou a rezar, e vinha um soldado, e dizia, rapaz, para com isso, pensa direitinho, e ele dizia, não atrapalhe a minha oração, eu estou rezando, me preparando para morrer, isto é, para de me ficar, eu não vou mudar de ideia, estou só rezando, pedindo a Deus, que me dê força, e ele, na madrugada, do sábado, para um domingo, foi levado, para uma árvore, e lá, foi suspenso, numa corda, morreu enforcado, mas antes, de ser enforcado, o que foi que ele disse, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe, meus santos, eu poderia aqui, pegar tantos outros exemplos, passei só dez minutos, do tempo habitual, tá, deixe de ter a língua grande, e dizer que o padre fala demais, hoje é fecha de Cristo Rei, eu posso falar um pouquinho mais, mas eu teria tantos exemplos, para, encher o nosso coração, de vontade, de morrer por Cristo também, nós precisamos sair, hoje aqui, desta celebração, ou pedindo a Deus, a graça, de por Ele morrer, ou pedindo a Deus, a graça, de querer, por Ele morrer, de que Ele tire, do nosso coração, todo o medo, que nós não queiramos, riqueza, que nós não queiramos, saúde, que nós não queiramos, vida, próspera, que nós queiramos, o céu, e o caminho mais seguro, mais fácil, e mais curto, de ir para o céu, é por Cristo morrendo, que Deus nos conceda, este amor forte, dos mártires, para que nós, se não no derramamento, do nosso sangue, pelo menos, no dia a dia, da nossa vida, que nós repitamos, com toda a fé, viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora, de Guadalupe, só Deus, não morre, que Deus nos conceda, esta graça, para que bem possamos, celebrar, esta solenidade, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.